Aeróbico intenso em jejum, catabolismo de proteínas. Aeróbico moderado em jejum, preservação de massa muscular. Aeróbico intenso pra pessoas que querem apenas emagrecer. Aeróbico moderado pras pessoas que querem preservar massa muscular. Monta uma relação disso pra galera, pra que eles consigam sair daqui com uma luz sobre atividade aeróbica num conceito fisiológico. Eu não tô perguntando pra um profissional de educação física, eu tô perguntando pra um médico. Fisiologicamente falando, qual é a mudança e a diferença entre isso? Bom, em primeiro lugar, o meu aeróbico em jejum não é tão em jejum, porque eu me alimento seguindo uma dieta. Então, o que que acontece? Quer queira, quer não. Minha última refeição da noite, ela tem carboidrato. Isso quer dizer que eu dou a chance de fazer glicogênio. Então, ele não é uma... Eu não tô fazendo uma cetogênese de manhã, né? Porque quando você pensa em jejum, Renato, na verdade você confunde você ter se alimentado com não ter energia disponível. Tá? Há uma mudança. Jejum não basta você ter acordado e não ter comido nada. Depende da quantidade de horas que você não comeu. Sim. Tanto que, quando a gente vai, por exemplo, avaliar exame de sangue, né? A gente tem uma coisa que são as variáveis relacionadas ao ambiente. Então, tem gente, por exemplo, que estraga completamente o exame de sangue. Porque ela fala, ah, então eu vou ficar 12 horas de jejum? Eu vou tomar um pote de sorvete? Eu vou comer na churrascaria? Eu vou meter uma costela? Ué, isso aconteceu essa semana no consultório. Eu vi um paciente meu que ele vinha com nível de triglicérides que estava super bem, abaixo de 100. E, de repente, na última sessão de exame, veio 130 e tanto. Não foi uma coisa estourada, mas não foi uma coisa comum, né? E aí eu fui na veia. Eu falei assim, e aí, você jantou na churrascaria? Ah, ele é. Eu falei, você comeu costela, né? Puta, comi. Como você sabe? Eu falei, ué, seu triglicérides está alterado. Você ou comeu gordura ou você comeu bastante carboidrato, né? O que eu acho, o que é mais comum, pelo que a gente acompanha das dietas que você gosta de fazer? Que você gosta de comer carne. Ah, é que eu ia ficar 12 horas de jejum. Eu falei, ah, não precisa nem contar mais nada. Então, eu já sei. Você falou assim, ah, já que eu vou ter que ficar 12 horas de jejum, pum, eu vou comer a carne. Vou fazer um estoque ali. Então, e isso é uma variável, né? Então, entenda. Para você estar completamente depletado, você não pode ter glicogênio, né? Que é uma das coisas que acaba acontecendo quando você, por exemplo, usa análogos de ILP1, né? Semaglutida, liraglutida, todas essas... Ozenpix, axenda, trulicite, esses caras. Exato. Muito obrigado. Então, quando você usa essas medicações, uma das coisas que acontece é você depleto o seu glicogênio, né? A ponto de você sentir uma queda muito grande no desempenho do exercício. É por isso que eu falo para eles, cara, se você quer perder 2, 3 quilos, né? Até 4 quilos, essa droga não é para você. Essa droga é para o paciente que tem diabetes, é para o paciente que tem obesidade, que precisa perder 40 quilos, né? Que tem uma hemoglobina glicada de 7,5, 8, né? É para essas pessoas, né? Não é para você perder 2, 3 quilos. Porque se você perder esses 2, 3 quilos, provavelmente você está perdendo água e glicogênio. E o seu treino vai ir para o ralo, né? Ou então, se você faz uma dieta, por exemplo, cetogênica, né? O que é uma dieta cetogênica? É uma dieta que você tem tão pouco carboidrato, porque não necessariamente é uma dieta zero carbo, tá? Mas é uma dieta que você tem tão pouco carboidrato, que o corpo acaba se acostumando a usar corpos cetônicos como forma de obtenção de energia. Na regra da cetogênica, você tem até 10% de carboidrato para ingerir, que você vai gerar corpos cetônicos. Exatamente. Só que é uma coisa que também você tem que se adaptar, né? Não é que você fez uma dieta com 10% de carbo duvete que você já está em cetogênese, não é? Isso demora dias. Exatamente, que é o que a galera não faz. Demora dias para ficar... Cetogênica do cara é mó barato, né? De segunda a sexta, ele zera o carbo. No final de semana, ele arrebenta. Exatamente. Aí, segunda, ele volta. Na verdade, ele está muito mais desidratando. E se ele estiver em déficit calórico, ele está perdendo o peso pelo déficit calórico, do que se beneficiando das características de uma dieta cetogênica. Exatamente. Porque tem alguns estudos que falam de cetogênese em 14 dias. Exato. Cetogênese que demora muito tempo. Exato. E aí, sim, aí vem no efeito cascata, né? Você vem ali, aí você vai acelerando. Mas você não vai entrar em cetose em três dias. Não vai. As pessoas acham que, ah, hoje eu vou fazer cetogênica. Não, depende do que você comeu ontem, né? Não é assim. Você tem que se ajustar à cetogênese. Você tem que ensinar o seu corpo a usar o corpo cetônico. A cetogênese dessa coisa só beneficia uma pessoa. A que se faz promover na internet falando que você vai emagrecer horrores com ela. É uma boa ferramenta? Eu não discuto isso. Isso é uma ótima ferramenta. Só que uma ótima ferramenta na mão de um picareta, o que que é? É uma arma. É. Então a ideia é, cuidado, né? Tem pessoas que prometem coisas que não acontecem. E você tem que saber que existem efeitos colaterais de uma dieta cetogênica, de uma dieta low carb. Existe modificação do que é o seu processo de pensamento. Você cai o nível de atenção, né? Demais. Eu já fiz preparação para o fisiculturismo, aonde eu fiquei 30, 40 dias em zero carb. Cara, você começa a ter perda de velocidade de resposta. Sabe? Nossa, esqueci. Sabe? Tipo assim, fora fraqueza, né? Tanto que para alguns transtornos mentais, a dieta cetogênica é um recurso terapêutico. Por quê? Porque justamente você diminui o nível de disparo neuronal. Então é essa a razão, não é uma coisa mágica que o corpo cetônico faz no cérebro. Não tem nada a ver. Você tem uma modificação da função, o cérebro diminui um pouquinho a excitabilidade neuronal. Por quê? Porque o neurônio sabe comer glicose. Aliás, o astrócito, que é o neurônio que pensa, nem ele sabe comer glicose. Ele depende de um outro neurônio, que são as células da glia, que vão fazer essa captação de glicose e vão distribuir para os outros neurônios. Então é uma coisa muito complicada e que quando o pessoal simplifica, simplifica para quê? Simplifica para vender os problemas que ele mesmo criou. Então eles não falam que a tua musculatura vai ficar flácida, eles não falam que você vai perder disposição, eles não falam que existe um risco de até 16% de você ter hipotireoidismo por ano, por ano. Cada ano que passa, 16% de você desenvolver hipotireoidismo. Então não existe mágica na nutrição, tipo, ah, uma coisa 100%. Não tem, porque a dieta ideal, na verdade, ela vem da condição. Se eu e você, a gente muda a nossa rotina, a nossa dieta tem que mudar junto. Então não adianta usar um tipo de dieta e fixo e falar assim, não, isso daqui é religião. É essa que é a diferença de ciência e religião. Religião, você tem um dogma. Você não pode usar um tipo de dieta como dogma. Só picareta faz isso, cara. Então isso é uma coisa que as pessoas confundem e falam assim, ah, mas o Muse, ele fala, a cardio dele em jejum, é jejum naquelas. Eu me alimento bem, eu como carboidrato antes de dormir. Quando eu como carboidrato antes de dormir, eu estou completamente depletado quando eu treino. Uma das razões, então, de eu fazer o carbo em jejum, primeiro, conveniência. Renato, eu não gosto de comer de manhã, eu não me sinto bem comendo de manhã, eu não me sinto bem para comer e ir treinar, principalmente cedo. Nossa, é difícil. Cara, e o cardio, ele é o meu aquecimento e é o cuidado com o meu reloginho, com o meu coração. E o trabalho para você melhorar a função cardiovascular não é necessariamente o cardio intenso. Tudo bem que se você faz cardio intenso, se você faz HIIT, se você tem uma programação assim, você fica mais capaz do ponto de vista cardiovascular, mas não necessariamente isso é o melhor benefício para o coração. Então, eu trabalho numa faixa de melhora do músculo cardíaco. Por quê? Porque é o pedágio que eu pago, eu faço tudo o que eu faço, eu treino. Você é muito pesado. Exato. Então, você tem que distribuir sangue para muito tecido. Então, eu tenho que cuidar do bichão. Então, todo dia, a tarefa é abrir o dia uma hora de cardio. O que isso entra dentro da... como que a gente organiza isso? Então, tem a questão da tarefinha do dia e tem a questão da conveniência. Quando eu faço isso, eu vou aquecendo e eu vou treinar aquecido. Por quê? Porque treinar de manhã também, logo que você acorda, você sente que você só entra no treino lá depois para metade do que passou o exercício. Eu não posso, eu tenho que aproveitar do primeiro ao último. É como se fosse a primeira e última chance. Eu não posso, eu tenho que aproveitar do primeiro ao último.